Letra de música e poesia, minha noite de paz. Um grande amor não tem como negar. Tá na mente, tá no peito, escancarado no olhar. Eu vou fazer de tudo pra te ganhar. Até em sonho eu vou te perturbar. Meu coração diz que te quer. Eu só vou sossegar quando você for a minha mulher. A gente vai fazer loucuras. O nosso amor vai dar o que falar. No silêncio da noite, você vai ser as ondas do meu mar. É você, amor, a minha noite de paz. Você é minha esperança, a minha razão de ser. Eu quero ser a sua felicidade. E você, amor, a minha razão de viver. Letra de música e poesia, autora Ni Silva.